Novena de Natal na Casa da Mãe Aparecida Segundo encontro, Testemunho de Amor Neste encontro vamos refletir sobre todos aqueles que contribuem para preservar a criação. Por amor, nós contribuímos para preservar, zelar e cuidar da criação. Aqui nós recordamos a vocação de Abraão, o nosso pai na fé. Ele foi o primeiro responsável em ajudar a cuidar da criação. Abraão foi convocado por Deus para ajudar a cuidar da criação. A obediência de Abraão ao Criador nos faz lembrar que não somos donos da criação, mas colaboradores no amor. Se Deus convocou Abraão, hoje Ele convoca também cada um de nós. Sejamos, seja você também, um colaborador na obra da criação. Continue rezando conosco a novena de Natal no Santuário Nacional, a Casa da Mãe Aparecida. A Casa da Mãe Aparecida